Sup pessoal, aqui vem o vídeo de mais um vídeo de Manchester United de modo de carreira Neste episódio vamos então jogar contra o West Brom West Brom, West Brom, ui, uma cena assim Eu não sei que lugar que eles estão, deixa eu cá ver Ora, não estão, pelo menos não estão cá em cima, no meu Fuck, estão em décimo, nós estamos em décimo quinto Ya pessoal, neste jogo vamos fazer então dois jogos para a liga dos camp... não, para a liga inglesa E vamos ter que ganhar obrigatoriamente, tipo, não há desculpas Estamos muito a perder, estamos a perder muitas vezes A equipa está um bocado cassandote por causa da liga dos campeões Bem intenso esse jogo contra o... Quando é que nós jogámos? Contra o CSKA e ganhámos Ganhámos, pessoal, ganhámos! Faça uma festa Mas pronto, neste jogo vamos então jogar com esta equipa Paulo vai jogar cá mais atrás, Andrés Pereira, o puto, vai jogar então o médio ofensivo O que é que eu mudei mais? E tudo bem pelo DP, por enquanto, pois o DP vai entrar na segunda parte Mas já pessoal, se querem comprar camisões bonitinhas como estas Podem ir então ao link na descrição da Soccer Equipment Eles são super simpáticos, têm 5€ de desconto com o meu nome MVP E neste episódio vamos então manter 70 likes se ganhámos esta equipa E depois se ganhámos então os dois jogos deste episódio Tentar aos 90 likes, 90 likes era boa pessoal Por isso, bora lá então a isso Se ganhámos este é 70 já Começámos por aí Marquinhos Ui que este passo foi da Gocalhas mesmo Bora Ai, a Marcial não corre um piso meu Chegou Cruza já Pronto Ai, este cara está muito lento Marcial já não era o que era, pessoal Que nojo Olha, recuperou Recuperou, não vai perder a bola, não vai perder a bola Vai, 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 vai Juntou Ai, que nojo A figura Viste o Não Que falta Não 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 Mas vai de sair agora não pergas a bola Oh shit Este outro é para ti PUM Ah, que piça meu Que o gajo defende tudo meu Royce calma Royce calma PUM Ah, cara Pelo menos fui a baliza Por isso Tenha calma Tenha calma Controla lá isso a bolinha Bem Iturubé Anda, isso é tudo teu Passou por tu Não vais passar no ultimo Vai, vai, vai Ai, a Fonix, Marcial Vai perder a bola Não perdeu, tem a bola Chuta, chuta, chuta GOL Oh meu deus, não sei bem que esta merda Porque entrou CHUUUUUPA Marcial de volta aos golos Já não marcava com ele lá colhões mesmo Ai, é bem Iturubé foi bem Foi bem jogado o Iturubé de lado de trás O gajo estava a ser puxado Era penalti Por isso já deve ter feito Oh, olha Ai, olha lá a camisola Ai, que frango, frango Frango Frango, mas não interessa É gol, bora lá isto Sofrer não Sofrer não Sofrer não Sofrer não Ai, parecia tanto Bom corte Bora Bora Ó Sacana Meu O gajo derrubou-me o Iturubé Já ia passar E depois se concentrei-me Estava a olhar para o outro lado Meu Não interessa, nem vou marcar Estou-me a cagar E os findseggartão Ai, acabou Conseguimos a vitória Fuck yeah meu Foi uma vitória simples de 1-0 Mas Interessa aos 3 pontos Olha, nenhum de nós Jogou assim tão bem Tivemos 3 remados 3 à baliza mais uma vez Tivemos precisão de remados 100% Fuck sake, pelo menos ganhamos isso Pelo menos ganhamos isso Ok, subimos dois lugares Também não vai mal E estamos com mais um jogo Com o Liverpool Agora estamos com a seleção nacional Por isso vamos fazer treinar Os jogadores Como por exemplo Wilson Este gajo Eu quero que este gajo Fique uma boa besta Para poder substituir o Marcial De vez em quando O Iturubé é claro Estamos ao treinamento Esta semana vai ser então Wilson Duas vezes Iturubé Schneiderlin E Rojo O Schneiderlin já está ali com uma barrinha assim Como falta-lhe este bocadinho Para passar para o 83 overall O Iturubé chegou agora aos 79 Por isso vai demorar-me Mas eu quero treinar o Iturubé Ai, fica Fica com o 89 de dribble E 84 de control de bola fónix Que horror Que horror não Que bom De um lado tinha de simular tudo Chega de parla à pied E vamos lá ver quanto é que nós vamos subir Ok, nem foi muito mau Olha, o Iturubé já subiu-me uma grande quantidade Wilson O Wilson está quase 68 Eu quero evoluir este minuto Se eu só ver o euro é que eu vou fazer os jogos mesmo Só se for o euro Simular Eu vou carregar logo também Ih, não vou já com o Ilme Carvalho Podia ter metido isso Puxo, um igual Fuck yes É sério, um igual com o Com o Bulgari ou com a Hungria Não vi quem que era Outra amiga Vamos simular também Mais uma vez BAM! 2-0 Vai lá isto Ganhamos Éder Ronald O Éder marcou O mundo vai acabar, ok Vamos fazer o treino antes que seja o jogo contra o Watford Onde está o conhecido Ibarbo Mais uma vez Wilson Vou treinar os mesmos Vou trocar então ali o Iturubé pelo DP Vou simular então os mesmos Para os mesmos treinos Não, foi praticamente o mesmo Wilson, será que chega aos 78? Ah, por pouco Mas o Schneiderlin chegou aos 83 Era um dos nossos objetivos Por isso, já teremos um gajo com 83 overall no meio campo Sinceros, Fineshaga 86 Estamos com um bom meio campo Sinceramente, estamos com um bom meio campo Vamos avançar contra o jogo do Watford Espero que vai ser o teu último jogo deste episódio Para a liga mais uma vez Estamos em 14 Só já estamos a subir devagarinho Mas estamos a subir É o que interessa Se bem repararem Nós estamos em 14 Com 14 pontos Mas Só que Em 8º lugar Está o Crystal Palace Com mais 3 pontos que nós Só com mais 3 pontos Por isso ganharmos o Crystal Palace Tipo, se perderem todos os que estão lá Entre o Crystal Palace E nós Ficamos em 7º praticamente Ou 8º Não, 8º mesmo Por isso, pronto Nem temos a sintoma, pessoal Como podem ver Só que ganhar Está um bocado Mas muito, muito, muito complicado Mas então vamos jogar contra O Watford Equipa contra o Manchester United Vai ser Praticamente a mesma Que usamos sempre Para jogos Importantes Pronto É titular, né? Talvez vou meter então O Iturbe E o Esqueço-me sempre O Iturbe E o Ander Herrera Na segunda parte Pelo Schweinsteiger E pelo Não sei Depende de Como tiver o resultado Vamos jogar então contra o Watford Equipa do Ibarb Não sei se ele vai jogar Não sei se está a titular Mas pronto, vamos a isto Antes de mais, pessoal Vai ser então o último jogo Deste episódio Já conseguimos a primeira vitória No primeiro jogo O que é muito bom Vamos tentar chegar aos 70 likes Com esse jogo Se ganharmos este também Chegar aos 90 Era muito bom Mas o que interessa ao vosso apoio Que dão sempre E é muito bom Por isso, bora a isto Cuidado, cuidado Isto é de boa jogada GRANDE ACORTE Mesmo no esférico Ia meu Deus Mesmo na altura certa Bora Isso Fónix, falta de merda Falta, dei-me a falta Não me dão a falta Eu nem consegui fazer o passo Por causa da falta Ah, vão-se cagar Teste equipas que só controlam a bola Até chegam a passar agora redes Vejam lá Tipo, a bola está aqui Elas vão aqui Ah não, vamos passar aqui Pois, mas elas não acontece isto Mete no Marcial Pronto, pronto passo Bom passo, bom visto Olha o chapéu Olha o chapéu Ai meu Deus Já devia ter feito há mais tempo Mas não estava em boa posição Foi bom Ganhamos um canto Vai lá pelo menos Olha canto Gol! Depay outra vez Ah caralho Vai lá para a água Não Não Quem é? Que falta meu É falta caralho Olha o gajo está aí no chão Ele é por cima lesionado meu Estás a gozar meu Estás a... Se isso for gol depois Aquela falta que eles fizeram lá atrás Bem feito, olha Toma Se lesionaram o jogador Ah vamos para o caralho Anda para alguém que vais fazer Olha aqui o Depay Bem Pôs jogada Depay daqui vai marcar? Não marcou porque vai a figura meu Está num ângulo muito mau aqui Que merda meu Royce Opa Porra meu Quando eu vou arrematar com o gajo Me cortam sempre meu Fosca-se Põe no snenderlin Vai passar no Depay Não era para o Marcelo Marcelo chega 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 golo Oh my god Que defesa meu Pronto é golo de canto Estou-me a cagar Vai para o mais pequenino Que é o Depay ainda acima de longe Oh my god Oh my god foi o mesmo golo Ah tocou no Varane Tocou no Varane Tocou no Varane Ah ok está explicado É como é que aquilo chegou Do lado do fundo Meu Deus como é que foi isto Deixem-me lá Deixem-me ver isto Royce Depay Ah vai O gajo tocou só O gajo tocou sem querer WTF meu Tocou no ombro Tocou na mão Está na frente Royce Oh Ah Foi de costas Mas eu acho que nem Eu acho que foi falta Eu acho que foi falta Shhh Ai porra estou lixado Ai o DR Estás assim tão avançado Levavas o chapéu que até te lixavas meu Não 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 Ai que jogada Oh my god Meu Deus que jogada O que é que eu vos disse Primeiro remate Dele Se isto fosse golo era bem injusto Mas pronto Era injusto For the sake meu E já estava-se vindo a ver Ah fof Ah Como é que Pera ai Tenho uma ideia Antes de fazer aquelas substituições Mas mas é fazer Pronto Está assim Vamos fazer então estas substituições Vai ser então O Marcial vai continuar no jogo Tirei o Schneiderlin e o Spine Stagger Pogba E Herrera a médio No meio campo E depois isto tudo ao ataque Ah Ah Para porra meu Eu ia fazer o passo crucial agora Não Não vamos perder Não vamos empatar Isto é bem Oh meu Deus Ainda vão marcar outro Ai meu Deus Ai Ai vão-se cagar Vão-se cagar Ai Que puta defesa Meu Deus Ah Porra A sério Um empate contra esta porcaria Que ainda assim foi bem O que é What the fuck Tantos remates deles Fez eram oito remates Ah 3 à baliza Que é que eu tinha dito Nós fizemos 5 à baliza Meu Estou-me a cagar se os gajos fazem oito remates Podem fazer os mais que quiserem Se for tudo para o caralho Estou-me a cagar Meu Quem que foi a mãe do jogo Deve ter sido eles Que marcou o gol no final Bridge Minha defesa marcou o gol Fuck you Pessoal estamos então em décimo quarto Acho que subimos uma posição No final deste jogo Estamos com 15 pontos Ah O Cristal Paulo assim não jogou Está com 17 Mas não interessa Pronto Estamos aí devagarinho Não perdemos Vai lá Não perdemos pontos neste episódio Perdemos pontos sim Mas não perdemos Vocês perceberam Ah Foi um bocado injusto Vamos só fazer o teu treino Para acabar este episódio E depois vamos Para o próximo episódio Vamos jogar contra o Benfica Vamos meter o Wilson a treinar Médio Eu nem ligo muito o que eles vão fazer Só quero meter eles a treinar Ahm Mas pronto pessoal Esperem lá Desculpem mais uma vez Não ter conseguido trazer Uma segunda vitória No mesmo episódio Foi um bocado azar também Sofremos um bocado no final Acho que foi um bocado no final Que sofremos mas pronto Tenho que estar sempre o meu melhor Não posso estar sempre A pensar na porcaria Ah foi um empate Não perdemos ao menos Não não Isto agora nós somos o United E temos que pensar sempre Vitória e vitória Acabou-se a história What the fuck meu Mas pronto Vai ser então este o nosso treino A me estimular rápido Porque vamos ter um jogo contra o Benfica Eu acho que devia ter metido o Luke Shaw Porque É o único de lateral direto Nós temos O lateral esquerdo nós temos E Se temos um muito cansado É um bocado lixado para nós E o Wilson acho que subiu do overall para 68 E já subiu mesmo Já temos Já temos um bocadinho melhor Já estamos um bocado com os putos a evoluir Mas pronto O nosso próximo jogo vai ser então Contra o Benfica Mais uma vez Vai ser aonde? Vai ser a nossa casa Por isso temos que ganhar Ficamos ali se ganharmos Ficamos a frente Não não ficamos a frente Se ganharmos é bom E temos que rezar que o CSKA também ganha o Celtic Para ficarmos em segundo lugar na Liga dos Campeões Pessoal espero que tenham gostado deste episódio Conseguimos uma vitória e um empate Mantenham a manter 80 likes E é tudo pessoal Se querem gamezolas como este já sabem Link na descrição No site da Soccer Equipment E vemos no próximo episódio Fiquem bem